Olha aqui ó, faz uma faixa exclusiva pra quem mora na Azassu, bando de retardada Faz uma faixa exclusiva, agora meu filho, só tem faixa exclusiva pra carroça Só, faz uma faixa exclusiva aqui, bando de desgraça Tanto de grama aí pra vocês comerem, né? Pra isso que tem tanta grama, esse bando de jegue, cheio bucho E como esse jegue não morre?